Nesse fim de semana, a Fórmula Regional Europeia teve uma rodada em Red Bull Ring, na Áustria, e se notou uma mudança. O brasileiro Gabriel Bortoletto, que normalmente frequentava a segunda metade do grid, deu um salto enorme. Ele largou em quarto na primeira corrida e em terceiro na segunda. E conseguiu um pódio. Gabriel está na Áustria, mas vai falar conosco agora para nos contar em detalhes como foi esse fim de semana. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês de novo. Foi um final de semana muito legal, melhor final de semana do ano, melhor final de semana da equipe também. Meu primeiro pódio na Fórmula Regional, meus melhores qualifais. Então, para mim, foi melhor impossível para esse final de semana. Tudo começou nos treinos, a gente já estava indo muito bem. Eu sabia que podia ser um final de semana positivo. Fomos para o qualif, fizemos ótimos resultados e nas corridas estávamos pegando pódio também. Mas o que mudou, Gabriel? Eu acredito que durante todo o final de semana, assim, a gente estava lutando sempre pelo top 5, top 6, assim. Então, eu sabia que o carro tinha potencial para estar ali no top 5. Então, eu falei assim, cara, não adianta eu dar mais do que realmente o carro aguenta, porque acaba errando, rodando, batendo. Então, eu fiz o meu máximo, com certeza, mas sem passar do limite e acabou dando tudo certo. Acabou que eu estava tranquilo. Acabou que eu fiquei, cara, fiz os qualifes, falei assim, tá, agora é só fazer as largadinhas e me manter na corrida, tentar fazer uma outra passagem ou outra, mas a gente sabe que nesses carros são bem difíceis. Então, eu também pensei bastante em pontuar no campeonato e subir no campeonato, porque faziam algumas etapas quando eu estava pontuando. Nessa etapa, eu consegui fazer bastante pontos. Então, eu estou muito feliz. Você sentiu alguma mudança, alguma diferença entre o pelotão que você andava e no pelotão lá da frente? Deu para aprender alguma coisa? Com certeza. O pessoal ali da frente, eu acredito que é um pouco mais calmo, paciente na hora da corrida, para fazer outra passagem também. Eles cometem menos erros. Eu estava esperando um erro do Salsa na corrida 2, por exemplo, mas foi bem difícil. Eu consegui manter o gap deles da frente até a... Faltando umas 6, 7 voltas para o final. Só que ele não cometia erro, nem ele, nem eu, então acabei me mantendo e depois eu acabei perdendo um pouco de rendimento ali, mas é bem difícil. O pessoal lá de trás acaba passando um pouco o resto de vez em quando, bloqueia a roda, então dá para ter um pouco mais de ultrapassagem. Lá na frente é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mas você acha que você mudou como piloto depois desse fim de semana? A tua cabeça mudou? Acredito que sim. Acredito que eu fiquei mais paciente também. Esperei um pouco mais para tomar cada atitude. Eu acredito que eu amadureci pilotando com o pessoal ali na frente e espero ter mais oportunidades de estar participando ali pelo pelotão da frente para aprender mais com eles, cara. Porque o jeito de corrida deles é mais diferente, como eles poupam o pneu, quando eles aceleram, então é tudo uma estratégia diferente. Eu lembro que uma hora na corrida o Salsi estava muito perto do Franco durante muito tempo e eu percebi que ele deu uma volta assim, que ele não errou, ele só não forçou nas curvas, deu uma distância para dar uma recuperada assim, dar umas friadas no carro, sei lá. E voltou, cara. E aí ele veio, veio buscando, veio buscando e quase ultrapassou o Franco, só que não deu no final. Mas eu percebi que ele fez isso e na hora eu me liguei e falei, pô, é algo que eu posso aprender e posso estar fazendo também no futuro. Quando eu estiver sobrando atrás de um cara assim, não está conseguindo passar, né? Outra coisa que deu para notar é que o carro estava mais bem acertado do que nas outras corridas. Nesse intervalo, você teve uma nova experiência, você participou e venceu corridas de Stock Light. Alguma coisa no teu jeito, no teu approach para o acerto mudou? Alguma coisa na tua sensibilidade com o carro? Olha, eu vou te falar que foi até engraçado, que na primeira saída, no turismo, no Stock Light principalmente, a gente acaba usando mais de 90 graus do volante para fazer uma curva. Acaba usando 110, 120 graus do volante. Então, tipo assim, eu vim fazer a curva 4 de Red Green e aí eu vi que faltou um pouco de frente e tenho muito volante. Falei, cara, estou de fórmula, né? Aí foi só uma vez que aconteceu, lógico, é a primeira volta, meu primeiro push na semana. Depois já corrigi isso. Mas também acredito que o Stock Light é um carro que, principalmente o da KTF, é um carro bem mais traseirinho. Então, eu acabei pegando uma sensibilidade maior em pilotar um carro desse tipo e me ajudou bastante em Red Green. Me ajudou bastante na forma de fazer as curvas de alta velocidade e tudo. Então, eu fiquei feliz com isso. Agora, tem a próxima etapa daqui a duas semanas, Valência, na Espanha. O que você sabe sobre Valência? O que você conhece do Cifu? Para te falar a verdade, eu nunca pilotei lá. É uma pista que eu nunca tive na vida real. Já ouvi falar muito bem dela. Estou ansioso para ir correr lá. Mas não há uma pista como Red Green, Monza, Budiello. O Red Green já teve, Monza e Budiello são as próximas etapas depois de Valência. Então, eu já conheço. Valência não, então eu vou fazer um trabalho bem forte no simulador para estar fazendo um bom resultado lá também. Como é que você acha, como é que você prevê que vai ser lá? Seu relacionamento com o engenheiro, como você acha que vai ser? Olha, eu acredito que a cada corrida que a gente faz, né? A gente tem mais intimidade com o pessoal da equipe. Ainda mais depois de um pódio desse, o pessoal está muito animado e quer mais, entendeu? Por ter sido o primeiro pódio da FA na Fórmula 3 regional. Então, eles estão bastante confiantes. Eu acredito que eles possam até me ouvir mais do que já estavam ouvindo. E está trabalhando mais essa parte de acertar de carro. O meu acerto como pilotagem, que sempre tem onde a gente melhorar também. Então, acredito que são os pontos que a equipe pode pegar bem pesado assim, né? É tal que eu falo sobre um acerto, ou sobre uma curva, ou sobre uma marcha diferente. Acredito que agora eles estão prestando um pouco mais atenção também. FA é o nome da sua equipe. É FA porque ela pertence, é uma sociedade com um certo Fernando Alonso. Vocês agora vão correr como equipe FA na terra do Fernando Alonso. Isso muda alguma coisa? Isso tem algum peso? Olha, é uma honra estar participando de uma equipe com o nome do Fernando Alonso. É uma lenda da Fórmula 1. Mas eu acho que estar participando na Espanha, na casa dele, é algo que vai ser incrível. Espero que ele apareça, entendeu? Uma horinha no boxe ali. Seria bem legal, imagina. Imagina até fazer um pódio na casa dele, uma vitória. E algo assim, dar uma chamada de atenção nele. Gabriel, o pódio já é uma realidade. Agora, falta subir mais dois degraus. Você vê como possível uma vitória, as provas que restam ainda no Luciano? Olha, eu acredito que sim. Tem possibilidade. Valência é uma pista nova para mim, então vou ter que me dar para além de rápido. Mas eu vou dar o meu máximo para estar no pódio, ou até uma vitória. Mas eu acho que possibilidade grande tem o Mugello e Monza. São pistas que eu já conheço, que eu ganhei corrida no passado na Fórmula 4, na chuva. Então eu espero que até possa dar uma chuvidinha em Mugello. Seria bem legal para tentar fazer aulas. Espero que dê certo, sim. Mugello, a pista que eu amo. Monza também, que eu gosto muito de estar pilotando com freadas fortes e tudo. Então eu não vejo a hora de estar participando dessas duas pistas e tentar uma vitória para o Brasil. Tocar o hino nacional lá no pódio, imagina, seria animal. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua atuação nesse fim de semana em Red Bull Ring. Estamos aqui todos na torcida para que tenha sido apenas o primeiro de vários pódios. Muito obrigado. Voltamos a falar depois da corrida de Valência. Valeu, Lito. Muito obrigado a todo mundo. E nos falamos depois de Valência. Um abraço.